Olá, meus amores! Bem-vindo ao novo vídeo, bem-vindo ao nosso canal. Aqui falo em Deus, superação, família, amor e natureza. Hoje estarei compartilhando com vocês a Orquídea Grampet, trocando o substrato. Trocando o substrato, amores, prantei essa Orquídea em terra. Prantei em terra essa Orquídea Grampet, também conhecida como Orquídea Coqueiro. Orquídea Coqueiro porque ela tem essa aparência de coqueiro, de palmeira, coqueiro. Então, também conhecida como Orquídea Coqueiro. Eu plantei uma terra, substrato, terra de jardim, mas o que predominou aqui foi a terra. Fiz o substrato, mas ela não se adaptou muito bem. Então, ela está se desenvolvendo, desenvolvendo lentamente. Então, hoje estarei com vocês, trocando ela de... trocando o substrato. Porque daqui a uns dias eu vou estar compartilhando com vocês, meus amores, para estarmos observando como que ela vai estar, né? Como que ela vai estar plantada no carvão e madeira podre. Ela soltou até bastante raízes, assim na terra, predominante a terra, né? Ela soltou bastante raiz, mas ela ficou assim, ó. Não se desenvolveu como deveria ser, né? Como eu queria que ela se desenvolvesse. Não se adaptou, significa que ela não se adaptou com o substrato que foi plantado, né? Então, hoje estaremos juntos. Aí, amor, isso eu vou estar dando uma podadinha aqui. Uma limpadinha, né? Que algumas que já secaram. Eu estarei colocando ela nesse, né? Então, eu vou estar forrando em vaso com carvão. Com carvão. E aí, acrescentando até a madeira. Olha. Elas ficaram assim, ó, né? Eu estarei colocando em vaso esta madeira. Madeira assim, madeira podre. Nesse substrato aqui. Aqui não é terra, ó, a madeira. Então, eu vou estar plantando assim, para que eu possa estar observando se ela se adaptou. Né? Porque essa samambaia, a grampete, ela é uma samambaia terrestre, né? É uma samambaia, desculpe, amor, isso é uma orquídea terrestre. Eu estou falando em orquídea, orquídea terrestre. Então, estarei usando esse substrato. Dois elementos, o carvão e a madeira podre. Né? A madeira. E vamos esperar, né? Para nós estarmos observando como ela vai se desenvolver. Amores, quero dar uma dica a vocês também. Que o carvão, o que o carvão faz com a nossa planta? Amores, ele não é adubo. Ele é um antibactericida, né? Ele age muito como antibactericidas, né? Para as bactérias. Então, ele dá saúde a nossas plantas. E samambaia, orquídeas em geral, orquídeas em geral, elas se adaptam bem com o carvão. Né? Elas se desenvolvem bem com o carvão. Mas ela não, ele não é um substrato, não é um, não é adubo. Né? É antibactericida. Age bem, né? Drenagem boa. Amores, é isso, amores, que eu quero hoje estar compartilhando com vocês, né? Compartilhando com vocês a orquídea tambresti, conhecida também como orquídea coqueiro, mudando o substrato. Amores, hoje é o que eu tenho para nós. E do meu coração, amores, para o seu coração, que Deus o abençoe, tá? Que este ano de 2019 seja um ano com grandes realizações de prosperidade. Um ano de promessas, bênçãos, familiar, né? Bença dentro do nosso lar, nossa família, nosso casamento, nossos filhos. E nossos sonhos sejam concretizados, amores. Cada sonho seu seja concretizado, se torna real na sua vida, amém? Amores, espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração. Tchau!